Ontem à noite, no Cine Teatro Raquel Costa, aconteceu a abertura do 10º Festival de Arte e Cultura de Paranaguá. O público marcou presença para prestigiar o bonito evento. A abertura do 10º Festival de Arte e Cultura de Paranaguá foi iniciada com a apresentação do Coral Municipal de Paranaguá, com regência de Maria Cavallari. Em seguida, foi apresentada a peça Lendário Caissara, com direção de Dene Capeta. O prefeito Edson Kesten foi representado pela senhora Ivone Marques, que é a presidente da Fundação Municipal de Cultura. Hoje, no Teatro Raquel Costa, além da apresentação do festival, o seu formato, o que ele representa, o que ele vai ter durante esses seis dias, vamos encontrar cultura popular e muita música. Quem não pôde comparecer hoje a esta apresentação, vai ter outras opções no festival? Vai sim. Vai poder acompanhar tudo através do site www.fafifar.br, que tem toda a programação. Todas as noites temos apresentações de teatro, apresentações artísticas, diversos eventos. Confiram no site, porque é muita coisa para dizer assim ao vivo. Qual o principal objetivo desse festival? O principal objetivo desse festival é o resgate da nossa cultura popular do litoral paranaense. Na noite de abertura, foram apresentados ao público os professores que irão ministrar as oficinas do festival. A senhora sempre participa do Festival de Arte e Cultura de Paranaguá? Sim, desde a primeira edição. Eu, como secretária municipal de Cultura em Pontal do Paraná, na época da implantação desse projeto, tomei a iniciativa de trazer as pessoas de Pontal para vir para cá fazer as oficinas. E com a continuação, fui me aproximando da coordenação e levamos algumas oficinas no ano passado para Pontal do Paraná. E pelo que eu vi também, fiquei feliz de ver que esse ano continua. Estão, inclusive, agora anunciando ali que três oficinas acontecerão em Pontal do Paraná. No final das apresentações, foi servido um delicioso barreado para degustação entre os convidados. E com a continuação, fui me aproximando da Ásia do Paraná. E com a continuação, fui me aproximando da ásia do Paraná. Obrigado.